O que você está fazendo? Vá caralho! Vá caralho! Vá caralho! Vá caralho! Oh no! Jornalho! Vá! Que amor! Fá caralho! Vá caralho! Vá caralho! Tô caralho! Wow! Tê! A mamãe do casquinho! Vá caralho! Tá metadeu. ... Cadê? Viado da puta! Cadê? Cadê? Colocava a barra no caralho ... ... ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau. A CIDADE NOISE Vamos cantar! Vamos cantar juntos! A tirita né? Bandeiro, Bandeiro! Bandeiro! Vai Vili, faz o... Fazer forte, vai! Faz aí Vili, faz aí mano! Boa gente! Para isso... Oro! Tinta-feira... Vai! Viva o Recomuneco! ы A CIDADE NO BRASIL Que me abençoe de medo Que me abençoe o como te abençoe Que me abençoe de medo Que me abençoe de corajós cancío É isso a verão? É isso a verão? É isso a verão? Não sei, não sei Então é isso! Não sei, não sei Eu vou abrir! Viu, você? Viu? Não, não, não. Ele me lembra de falar lá na minha casa. É minha espunha autora. Claro que não! Não, não, não. Não, não, não. Olha o pô, desgraçado. Deixa eu abrir agora. Agora! Eu vou!